Música Trabalhadoras rurais dos municípios de Irassema e de Cantá, em Roraima, podem emitir de graça documentos a partir desta terça-feira. As cidades recebem um mutirão de documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que deve atender cerca de 350 famílias esta semana. Podem ser emitidos documentos como a Carteira de Identidade, o CPF, Carteira de Trabalho, além do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural e da Declaração de Aptidão ao PRONAF, que permite que o trabalhador ou a trabalhadora acesse o crédito rural do Governo Federal. As trabalhadoras também podem obter informações sobre o Cadastro Ambiental Rural, Aposentadoria, Bolsa Família e Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A ação é voltada para as mulheres do campo, mas os homens também podem participar. E o mutirão é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com as prefeituras, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o INCRA, o INSS e os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais dos municípios contemplados. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. Obrigado.